Aliás, primeiro os policiais, primeiro os policiais, porque o comando da polícia militar, a sua assessoria de imprensa, o erro foi meu aqui, diz sempre o seguinte, dizem sempre, não, mas não está havendo um movimento de polícia legal, não está havendo redução da polícia nas ruas, é impropriar, os policiais decidiram que não saia com as viaturas, porque as viaturas estão de forma irregular. Aí estão aqui, mostra a foto, mostra a foto, aí são os policiais nas ruas a impropriar a pé, porque não aceitaram trabalhar com viatura ilegal. Eu quero dizer claramente o seguinte, que se eu estiver no trânsito e houver algum problema, não bater o carro de forma nenhuma, ou causar prejuízo para outras pessoas, ou causar risco à vida de outras pessoas, não. Mas porque está sem placa, ou pneu careca, e um dos policiais, com todo o respeito, vi com um carro, uma viatura, com pneu careca, para me parar, eu quero dizer que eu vou parar e vou dizer, e você quem é? E esse carro aí? E esse carro aí? E esse carro aí? lhe dá moral para me punir de alguma coisa? Brrrrrrrrrr... E aí